Olá, povo de Deus! Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023, primeira semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 2, de 1 a 5, e Mateus 8, de 5 a 11. Visão de Isaías, filho de Amor, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vim de todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Parafraseando o poeta diante desta visão de Isaías, podemos dizer sonhar é preciso, viver não é preciso. Sim, diante da situação caótica e ameaçadora que vive o povo de Israel, sonhar é mais que necessário. O profeta Isaías, do século VIII a.C., precisa animar o povo para duplo movimento. Deixar-se guiar pela luz do Senhor e acreditar no destino universal de Judá e Jerusalém, para onde acorrerão todas as nações, transformando-as em ponto de referência da casa do Senhor. O primeiro profeta Isaías, na verdade, viveu momentos tensos da história do povo de Israel. Seu ministério se estendeu desde 740 a 698 a.C., portanto, por 42 anos. Compreendeu um período conturbado com os reis Joatão, Acás e Ezequias. Marcou-se o ministério pela exigência da justiça e lealdade ao Senhor, o Santo de Israel. No terreno da política internacional, discorre a sombra ameaçadora do expansionismo do Império Assírio. No ano 745, sobe ao trono Teglat Falazar. Terceiro, militar astuto e estrategista. Com seu exército imbatível, vai submetendo nações com a tática da vassalagem forçada, impostos crescentes, repressão desapiedada, conquista e colonização. Assim, cai em suas garras Babilônio, povos da Síria e da Palestina. Será, porém, sob o domínio de São Manasar V, que cairá a Samaria, capital do Reino do Norte, em 722. Todo esse movimento é aclarado por Isaías, que lamenta a cegueira do povo de Israel, mas tenta reanimá-lo na esperança de um futuro glorioso. Neste amplo contexto, entendemos as utopias. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros. Não mais travarão combate. E assim, apaziguados, todos se reunirão no monte santo do Senhor, habitação do Deus único de Israel. Mateus 8, de 5 a 11. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele, suplicando. Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo, terrivelmente, com uma paralisia. E Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, ele vai. Digo a outro, vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. A utopia anunciada por Isaías, que Judá e Jerusalém se tornariam o centro de todas as nações, para onde todos acorreriam em busca do Senhor, é retomada por Jesus no Evangelho, frente ao testemunho de fé do oficial romano. Toda a perspectiva da universalidade da salvação aqui aparece, abrindo as portas a todos para se juntarem ao povo da promessa. Como nos diz o exegeta Alonso Shekel, não por ser enfermo, mas por ser pagão, o centurião fica fora da comunidade de Israel. Um judeu observante não podia entrar na sua casa. Além disso, representava o poder estrangeiro de Roma. Mas, pela sua fé, entra na nova comunidade e cresce como figura exemplar. Denúncia dos que resistem a crer, anúncio de muitos que crerão. Percebe-se a polêmica da comunidade cristã frente ao judaísmo oficial. Os obstáculos legais não são impedimento para a ação de cura de Jesus. O centurião expõe com simplicidade a gravidade da situação. Jesus o atende como pedido discreto e se oferece para intervir pessoalmente. Mas, o centurião entende o poder de Jesus em termos militares, da sua experiência pessoal. Imagina Jesus como subordinado a um poder superior e as enfermidades como subordinadas obedientes. Jesus remonta aos patriarcas, saltando a aliança mosaica. O simples caso de um paralítico com a doença incurável, o filho do centurião, se amplia como anúncio missionário de alcance universal. Nesse encontro de Jesus de hoje, se passa de um caso localizado de um pagão que expressa sua fé para o futuro, onde os pagãos ocuparão o lugar daqueles que se julgavam proprietários da salvação. Jesus não é sectário. Seu olhar alcança muito mais longe, pois ele tem uma mentalidade inclusiva e não exclusiva. Dessa forma, a salvação ganha alcance verdadeiramente universal. Um beijo no seu coração.